Já sabia Eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Ai, querido Deixa eu sofrer Logo eu, Marília Tavares Não acreditei Disse calma, cala a boca Quero te separar pra quê Mas no fundo eu sei Que era forçado Eu te amo Que eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama Não me ama nada Me dói imaginar Você beijando outra boca Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Ficando quase louca na cama Ficando quase louca na cama Ficando quase louca na cama